Uhul, meu irmão, maravilhosa! Uhul, meu irmão, maravilhosa! Vai, cara! Você me chamou pra dançar aquele dia Mas eu nunca sei voltar Cada vez que eu te dava parecia Que a minha perna sucumbia de agonia Em cada passo que eu dava nessa dança E ia perdendo a esperança Você sacou a minha esquizofrenia Que maneira na condução Toda vez que eu veia você desvia Pra eu estudar porque você me conhecia Mesmo sem jeito eu fico na mudança parada Eu não sei o que eu não sei Eu não sei o que eu não sei Só sem dançar com você Isso é o que João faz Eu não sei o que eu nem trazer Mas eu continuo a seguir É o que eu tenho que viver O que eu Duarte com você Eu não sei o que eu tenho que viver Agora você te dava Quando você me deixou pra dançar aquele dia Mas não muda se rodar Cada vez que eu tiro a calcara descia Com a minha perna surta e me olhava o dia Em cada espaço que eu trago a descanso E aprendendo a esperança Você se acolabia, que não termia E o maneiro da condição Me lembra pra você desviar Não escuta o que você não comeceia E eu já sei de que eu tô com essa parada E no final a gente é doida Só sei dançar com você Isso é o que o amor faz Só sei dançar com você Isso é o que o amor faz Só sei dançar com você Isso é o que o amor faz Só sei dançar com você Isso é o que o amor faz 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 Obrigado.